É diferente, galera. Nesse vídeo estão eu, o João e o Inê. Foi um vídeo bem louco, comecei a gravar bem do nada, assim, então não esquenta a cabeça porque ele tá bem louco mesmo. Tá tipo... Louco. Mas, se você gosta desse minigame, deixa aquele like, se inscreve no canal, não me esquece de seguir nas redes sociais que estão tudo aí embaixo, que é arroba SkyUMS, que é o meu Twitter. E é isso aí, se você quer que eu traga mais esse tipo de minigame, então deixa seu like e bora pro vídeo que está muito da hora. Inê Você precisa fazer um teste de gravidez Depois dessa Eu sei bugar Porque desse jeito, mano, você fica errando assim Depois vem falar de mim, tio Qual foi? Calma aí, o Inê ficou quieto do nada Opa! O Inê Parece que o jogo virou, né, rapaziada O cara foi uma lava aqui, mano Que doido Inê, vamos conversar, Inê Amizades O que que tá acontecendo, tio? Tem um cara aqui Será que eu consegui empurrar ele, Inê? Empurrei O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Não sei, velho Quem que são vocês? É o Inê Não, Inê Inê, Inê, Inê Mas claro que é o Inê Ele ficou quieto Não tem conversa aqui Já toca a faca na mão Pistolou Não tem conversa, já tô Tô puto, não tem conversa não Azedo Não, 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 não Não, não, não Inê, não, não Inê, não, não Oh, oh Não, não, Inê Oh, oh, oh Calma, oh Pensa bem o que você vai fazer, cara Pensa muito bem o que você vai fazer Sabe por quê? Não, não, não Come aí, come aí Pensa muito bem Eu sabia que você tinha conseguido arma Eu sabia Eu vi você pegando Eu vi você pegando Você nunca vai ganhar Eu vi você pegando Eu não sou burro Eu não sou burro Eu esperei por esse momento Seu trouxa Seu trouxa Seu trouxa Seu trouxa Seu odeio, cara Meu pai Deixa eu ver Ah, velho, de novo, mano De novo, velho De novo, tio Ah, mano Ah, mano Ah, mano O que aconteceu? Eu não acredito que é você que é o Murder O que? Quem é o Murder? O que é isso? Você me matou Você nem teve pena de mim O que? Você foi um filho da mãe Eu te odeio Eu te odeio Você não tem coração Você não tem alma E seu cabelo branco É de velho Seu chato Sabe por onde você vai? Onde eu vou Você vai para um lugar bem longe Olha lá, ele errou Olha lá Olha lá, toma Toma Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Você é um otário Eu sou muito ruim Eu fiquei É isso que você merece Eu choro, tá? Você merece continuar sendo Essa pessoa horrível que você é Porque você nem me deu uma chance De me defender Porque sabe o que eu era? Inocente Mas eu Inocente O que? Queria ser bom em alguma coisa Não, não vem pedir desculpa Não aceita desculpa, não Perdoa, João Você se ferra aí Não, se ferra aí, não Acortou o braço Agora eu só falo uma coisa Ok Eu tô fazendo churrasco Pronto Churrasco na praia Ah, vai agora ser inocente Pronto Tô inocente Aí, ó Aí, ó Deus falou pra mim Você vai ser o murder Pum Aí eu fui E eu não fiz nada Ô, Sky Eu tô fazendo churrasco Aqui em cima da casa do Patrick Você não quer vir aqui, né? Tô indo aí Você é o murder? Não Eu queria ser o murder Uma vez na minha vida Tô achando estranho isso aí Essa conversa aí não tá Combinando muito Ó lá, o cara falou Tá tentando me subornar com comida Tipo, se você... Opa Ó lá, eu já coletei Coletei um scrap Vou pegar mais um Ó, já tem dois, filhão Se eu pegar um resolve E resolver tudo aqui Eu tenho um... Ó, tem um baú aqui Ô, esse baú tem faca Mas não dá pra... Ah, não dá pra pegar Mó bait Aí não vale Calma, entendi Eu tenho quase certeza Que é um 6, Sky Não, não é Dessa vez não é eu mesmo Eu não mereço ser murder 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 Não sei O que é isso Você vai mudar o quê? Meu pai Eu... Ah, meu, não Não, Gabriel, please Meu... Eu tô com o resolvezinho aqui É ele? É ele É o Gabriel, please Porque agora eu tô mesmo Na caruda Ele tá atrás de você Ele vai te matar Como assim ele tá atrás de mim? Nossa! Nossa, tio! Rapaz Fez um pra Deus Eu tiro o que no cucuroto Nós ganhamos um Mas na verdade você ganha Porque eu não ganho nada mesmo É uma desgraça de um Aí você chora Tá bom? Tchau Mano, mano Eu não confio em ninguém Nesse negócio Mano, eu queria ser bom É sério, é sério Inês, você não chega perto de mim, mano Oi, Inês Tem uma vacilão, tio Na moral Não, na moral Na moral Na moral Quem é o murder? É assim que fala? Eu acho que é Fala logo Não, o cara vai falar Não, o cara vai falar Se falar Eu tô no lugar Que eu tô só o murder Me alcançando aqui, velho Eu tô no meio do mar Como assim? Eu não sei Eu vim parar no meio do mar Bugou Mano, eu quero saber Quem que é o murder Eu não sei quem que é Você quer saber Quem é o murder? Quem é? Eu quero saber quem é que é o murder Mano, eu tenho certeza Que é o dog, velho Acho que não, hein Quem que é o pistoleiro? Quem que é o pistoleiro? Calma, rapaz Eu não sei O dog tá atrás de mim Eu tô com barra de pé aqui Calma aí, tá com barra de pé Taca o negócio nele Taca o negócio nele Taca o negócio nele Eu não consigo acertar, calma aí Mano, o que que tá acontecendo aqui? Ele não pegou Ele não pegou Filha da mãe, ele descobriu que era eu Não Então, João Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não deu certo, mano Eu não engano nem minha mãe Quem que eu vou enganar? Chora Nossa, que cara pilantra, velho Ué, pilantra o que? Eu tava usando a minha estática Eu acreditei nele Tipo, eu falei Nossa, ele é meu amigo Ele não vai me matar Ele falou pra eu jogar o negócio pro cara Pra ele me matar Mano, ele é o João, cara Aqui Eu tô jogando pela minha vida Se eu for designado a matar Eu vou matar Nossa Vai ser Opa Opa Mas uma coisa que eu não gostei Eu não gostei desse Doug Eu não confio mais em ninguém As pessoas são pessoas ruins Eu quero saber quem é aqui com tua pistola Tua pistola Meu Deus, o Doug tá correndo O Doug tá correndo embaixo da terra Eu vi Eu vi o Doug correndo Calma aí, calma Calma, alguém Fica perto de mim Fica perto de mim Fica perto de mim Não, certeza que é o Inê Velho, eu vi ele correndo Eu juro por Deus Ele tá ali, ó Eu vi ele correndo É ele É ele É ele É ele É ele É o Doug É o Doug É o Doug É o Doug Eu vi Você corre Eu vi Eu vi Não é ele, não Seu mentiroso Eu matei o inocente O Inê Eu confiei No Inê Eu pensei O que você fez eu fazer, cara? Não, 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 não. Quem é? Fale agora. Ou, cale-se para assim. Meu Deus, eu tô ficando tonto, velho. Ah, claro, meu irmão, né? O Murdo vai falar, ah, sorriu. Cara! Olha só, mano. É, ele, ó. Pronto, é assim que funciona. Mostra a faca. Mostra a faca. É assim, ó. Olha lá, ele mostrou a faca. Ele me matou! Pega a pistola! Boa! Eu não tô vendo nada, eu não tô vendo nada. Ele já morreu, mano. Esses caras são uns bostão. O Inê me traiu. É muito ruim, velho. Eu pensava que eu era ruim. Esse cara é pior que eu... Não, não, calma aí, Doug. Não, eu ganhei duas vezes por menos. Você me traiu. Desculpa. Não olha na minha cara. Pronto, agora eu tô feliz. Ó, gente, vou contar um segredo, hein, que deve ser novidade, hein. Eu sou, eu sou inocente. Nossa, eu também. Correndo desse jeito, você é inocente. É, porque... O Inê, o Inê, o Murdo! Não, eu quero te gritar, velho. Eu buguei o Sprint, velho. Eu buguei o Sprint, velho. Eu buguei o Sprint. Eu buguei o Sprint. Eu buguei o Sprint. Tá bom. Olha lá, tô pegando até os ferros aqui. Confessa seus... Meu Deus, é a menina! É a menina! Não vai deixar atrás! Jesus, corre! Corre que eu buguei o Sprint e eu posso correr. Eu posso correr, corre. Calma, 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 calma. Calma, linda, linda. Você é diva. Você é diva. Você é diva. Calma. Vamos conversar. Calma aí. Como assim pode me matar? Mano, cadê a conquista? Eu quero ganhar seu coração, não é assim? Não, não, não. Calma, calma, calma. Aqui a conquista. Aqui, ó. Eu não matei como assim. Aqui, ó. Pode como assim, mano? Como assim? Ela sabe me matar. O pior é que não tá entendendo nada o que o Inê fala. É muita dificuldade que eu não entendo, velho. Meu pai, meu pai. Eu só sei que eu não confio mais nada no que o Inê falar. Eu matei um inocente, cara. Tô muito triste com isso. Eu fiquei 35 minutos do meu vídeo com a tela rodando. Agora alguém aqui tá com o Sprint bugado. Sprint bugado, é? É, eu acho que o Bafuzinho tá comendo mais todo mundo aqui. Ai, meu Deus do céu. Quem é que tá com o Sprint bugado, Finn? Sprint bugado. Eu acho que o Inê é um murder. Eu também acho. É, então. Mata, vai lá, mata. Oi, Inê. Oi, Inê. Vou ficar escondido aqui. Ninguém vai me ver. Ah, não vai me perguntar aí. Você tem tara por unicórnio? Odeio unicórnio. Ai, ai. Cali, Cali. Cali, você tem tara por unicórnio? Eu tenho. Meu Deus, alguém morreu aqui. Alguém morreu aqui, pelo amor de Deus. Eu tô vendo a cabeça aqui. Eu amo unicórnio. Alguém morreu aqui. Alguém morreu aqui. Calma, calma, calma. Eu acho que é esse Trix. Calma aí. Tem um cara com sangue aqui, mano. Eu tenho certeza que foi ele. Ele tá com a capa do Pokémon ainda. Opa, eu vi o Bruno de Morte. Eu tô vendo... Eu tô vendo a gente morrer. Scrap, scrap, scrap. Eu tô vendo... Mano, eu tenho quase certeza que é o Ine. Não é ele. Eu tenho quase certeza que é o Ine. Mano, eu juro por Deus. Não sou eu. Não é ele. Não é ele. Só não paro de correr porque eu tô com medo. Eu tô parado aqui porque eu tenho medo mesmo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu acho que eu sei quem que é. É um carinha de capa. É uma coisa do Pokémon. É um carinha de capa. É um gol. É um gol. É um gol. Eu tenho certeza que é ele. Corre do gol. Quem for... É ele. Mano, é um gol. É um gol. Eu tenho certeza. Mano, é um gol. É um gol, mano. Eu sei que é ele. Eu vi ele matando o cara. Jesus! É um X-30 atrás aqui, ó. Ataca a arma. Jesus! Ele é do bem. Fica atrás dele. Fica atrás dele. Chamei pro Delo. Meu Deus. Tá tentando me matar, velho. Vai perder a arma. Pega a arma dele. Eu falei. Meu Deus do céu. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei que não, hein, né? Falaram. Eu falei que não, hein, né? Alguém confia? Cadê? Cadê sua arma? Cadê sua arma? É aquele maluco. É esse aqui, ó. Matei. Eu falei que era ele. Vem confiar em mim. Eu falei. Ô, João. Eu confiei. Eu confiei. É, rapaziada. Eu confiei. Não, hein, hein. Tchau, hein, hein. Tchau, hein, hein. Ô, João. Posso falar uma regra na vida? What? É o mesmo jogo que você. Eu sou inocente. Pode ter certeza. Eu nunca sou murder. Nunca. Ai, e aquele que você me matou? Tá. Tirou naquele. Ai, do resto não é. Olha que legal. Você viu? Parece... Não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. É, rapaziada. Parece que alguém agora vai ser o murder, né? Eu acho que não vai ser. Eu sou murder. Eu vou me redimir. Por que não? Não tá dando certo. Aquela vez vocês me sacaram muito rápido. Não. Mas é... Por que que eu sou inocente, cara? Eu sou inocente. Ô, eu... Ô, tem uma estratégia. Tem uma estratégia. Será que a gente faz? Não, não. Ninguém quer... Quieto. Fica na bordinha do mapa. Fica na bordinha do mapa. Fica na bordinha do mapa. Se o murder vir, você se mata. É melhor. Assim. Que legal. Perfeito. Ai! Eu pulei na lava. Boa. Eu estou escondido. Eu vou ficar escondido. Morri. Morri. Olha lá. Morri já. Já tomei um tiro. Já morri já. Que legal. Quem que é? É o Vlado. É um homem lá. Vlado ali. Eu quero uma pistola. Só isso. Será que é difícil? Mano, a pistola tá do outro lado. Ele tá indo te pegar. Não, 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 não. Ah, não. Aqui eu já... Perdi. É, claro. Eu acho que assim, não vai dar hoje não, hein. Na verdade que nós é tudo humilde, entendeu? Aí nós deixa eles ganhar. Porque nós é humilde. Faz sentido. Faz sentido. Eu gosto de perder, né? Isso, exatamente. Exatamente. Fala, hoje eu vou jogar pra perder. Hoje, ó. Quero perder. Eu odeio a minha vida. Faz sentido. Quem nunca, né? Ai, eu... Eu gosto de jogar assim, você viu? Eu vejo pra jogar manicure sem a plaquinha pra perder, pô. É, porque nós é humilde. É isso. Eu acordo falando, nossa, hoje eu vou perder mesmo. É, pra ganhar. Pra que coisa de trouxa. Né? Quem que ganha? Nossa. Tem dó do Doug, mano. Doug tá entendendo jogar ainda lá. Tá pulando ali, tá andando de um lado, andando pro outro. O Sky fala essas analogias, mas tipo assim, hoje eu acordei, tô com vontade de perder um milhão de reais. Vou ali na esquina. É, é normal, pô. Ah, vou perder hoje. Hoje eu quero perder. Como eu sou perdedor? Eu durmo pensando em perder, você não tá entendendo. Que da hora, né? Eu checo pra minha mãe, eu falo assim, mãe, se eu perder hoje, eu vou ser uma pessoa que eu vou perder. 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 XAZAN, CARAI! E aí, galeria! Vamo aqui. Quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. Isso aí. É. De Pokémon Champa dessa série aqui que eu só posso estar aqui mesmo. Bom, mas você não sabe. Ontem, 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 ontem o último vídeo do canal foi dois vídeos. Então corre lá se você não viu. Belezinha? Ah, o que que eu vou fazer hoje? Vou explicar pra vocês o que eu estou fazendo hoje. Eu quero saber se vocês já estão me seguindo no Twitter. Já estão me seguindo no Twitter? Se não, me segue lá. É arroba SkyuneS. Tá tudo aí na descrição. Então dá um pause rapidão e me segue lá. Eita. Hoje eu quero ensinar uma coisa muito legal pra vocês. Que foi até dando um inscrito que me falou no Twitter. E eu lembrei, falei. Realmente dá pra fazer um Pokémon muito louco com esse tipo de combinação de Bandin. Porque eu tenho um papo que aprendi daquele que não está.